Jesus Quero sentir Dentro de mim O teu amor Mudar Todo o meu ser E transformar O meu viver Vem tirar de mim A solidão O meu coração Não quer mais sofrer Eu preciso do Teu amor em mim Quero lhe pedir Perdão outra vez Faz de mim Um vaso novo Transborda o meu coração Eu preciso de renovo Segura em minha mão Meu Senhor Meu Senhor Ele é um Meu Deus Não quer mais sofrer